A visão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. O estádio Olímpico faz parte da história da Roma desde 1953. É uma ligação muito forte. Rola a bola no gramado. A Roma está com essa sequência bem apertada de partidas. Jogar mais de uma vez por semana sempre leva a alcançar suas conclusões. Arriscou para a meta. Boa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Chiellini. A Juventus está em ótima fase. Em cinco vitórias na sequência. Pelegrini. Pelegrini. Dzeko. Fez o lançamento para frente. A posição é boa. Werner. Rabiú. Rabiú. Tentou. Chutou para longe para arrumar a casa. Rabiú. Rabiú. Ele faz sair o chute. Rabiú. Tentativa de passe. Mas houve o corte por ali, estava bem colocado Vai tentar, chutou Chegou para isolar a bola Estava vaciando ali pela defesa E a defesa afasta a bola Mais um escanteio Lá vem o time, a batida A batida Mauro Betting, opinião geral sobre o jogo até agora Olha, eles estão tentando bastante Mas está faltando concluir com um pouquinho mais de perícia Esse tipo de jogado, meu Zaniolo Zaniolo Rabiot Rabiot Mandou ela para frente Werner A metida de bola Betancourt Bola para fora Bola fora de campo Clive Jogou de ponta na partida passada E está jogando aqui pela ala Zaniolo Zaniolo A metida de bola pela direita Ander Ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso Mas está se ligando aqui Chiellini A Juventus Fica ali esperando Fica ali esperando Tocando a bola Mas quer saber Tem que atacar Senão o jogo acaba Tem jogador em boa posição Um ataque Karsdor Bola enfiada entre a marcação Não conseguiu fazer a bola Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Botou para correr E o time consegue Conter o avanço do adversário Chiellini Betancourt Chutão para frente Vem o passe Vem a batida Gol É ótimo ir para o vestiário Tendo feito um gol No finalzinho do primeiro tempo Com todo o espaço que deram para ele Parecia claro que isso iria acontecer Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário Qualquer não Mas a maioria deles Mas o único que não podia ter deixado livre É quem fez o gol Car� a manhã Car� a manhã O possível Carer Car 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 A Juventus saiu na frente. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. O segundo tempo promete. A Juventus saiu na frente. 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 A Juventus saiu na frente.